E olha só, a Polícia Civil apreendeu criptomoedas e bloqueia 20 milhões de grupos suspeitos de pirâmide financeira. Dá uma olhada. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor desarticulou uma organização criminosa que atuava em Bela Vista de Goiás e que funcionava como pirâmide na intermediação de apostas em jogos esportivos e investimentos em criptomoedas. O esquema teria funcionado por quase dois anos, segundo o delegado, e movimentado cerca de 20 milhões de reais. Em ambos os casos, o grupo investigado prometia lucro certo de 50% ao mês no início das atividades. Um lucro totalmente fora da realidade, fora do padrão, ainda mais para investimentos de renda variável e de apostas esportivas, ou seja, de lucro incerto, o que atraiu um quantitativo imensurável de pessoas. Eles movimentaram aproximadamente 20 milhões de reais, motivo pelo qual a Polícia Civil em três meses conseguiu realizar essa operação Octopus que culminou na prisão de quatro pessoas e na constrição de vários bens também.